Gá, que que tanto a sua orelha coça? Só porque eu falo mal de você o tempo todo? Ela coça, eu também. Olha só esse produtinho aqui, ó. Vai ser parafusar a tua orelha. Parafusar a tua boca, abrir mais. Que legal. Ele é de silicone, então não machuca a orelhinha, faz até um carinho gotoso na orelha. E tira totalmente a serinha. Eu não tenho cera. Tô com medo do que vai sair daí, de dentro. Nada, não é nada. Hum, até que você tá se limpando direitinho, hein? E olha só a quantidade que vem aqui para você poder limpar suas orelhas ao longo da vida. Maravilhoso esse produto. Gostou, Gab? É confortável? É gostosinho. Maravilhoso. Gostosinho. Pronto, agora ele vai parar. E aquelas pessoas que dormem cutucando a orelha? Vai adorar um negócio desse. Tchau. A CIDADE NO BRASIL